Olá gente, tudo bem? Estamos aqui no meu segundo vídeo e hoje nós vamos falar sobre meu namoro, meu noivado e meu casamento. Fiquem ligados, Jéssica Augusto do meu jeito. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre namoro, noivado e casamento e eu escolhi falar sobre minha história, porque eu tenho que falar de mim, na verdade. Eu quero falar sobre como eu conheci o Tiago, como foi o nosso namoro, como foi o nosso noivado e como foi o nosso casamento. Talvez você está aí, adolescente, jovem, tão ansioso para viver isso ou você esteja até realmente namorando, esteja noivo, esteja prestes a casar e está com um monte de sentimentos, um turbilhão de dúvidas. Eu quero dizer uma coisa, tudo isso vai passar, vai dar tudo certo, ok? Vamos lá nessa história comigo? Talvez você ache que Deus vai trazer um cara para você, sabe, num carro de fogo, dizendo, ó, preparado. Gente, não é assim. Às vezes em relacionamentos, em amigos, amigos incomuns, às vezes Deus vai preparar umas circunstâncias para que você conheça essa pessoa. Até porque relacionamento é uma escolha. Eu escolho amar o Tiago todos os dias. Talvez se eu não quisesse ele, eu não ia ter ele, mas eu escolhi ter ele todos os dias da minha vida. Aí depois de um tempo, de muitas conversas, muitas amizades, a gente se falava todo dia por SMS, né? Que não tinha WhatsApp naquela época. A gente conversava muito por SMS. Então, aí a gente começou a namorar, né? Na verdade, desculpa, eu pulei uma etapa muito importante. Antes de nós namorarmos, eu não queria o Tiago de jeito nenhum. Por quê? Porque, assim, eu adorava conversar com ele, sabe? Ele era cheiroso, ele tinha uma conversa muito legal, ele era crente, ele amava Deus, assim, mas todas as coisas. Ele era do jeito que eu pedia a Deus. Porque, meninas, eu sempre orei a Deus pelo seguinte. Eu orava a Deus, eu quero um homem que te ame acima de todas as coisas. Eu quero um homem que ame a família dele. Honre a mãe dele, sabe por quê? Porque se um homem não souber honrar a mãe dele, não souber honrar a família dele, você acha que ele vai conseguir te honrar? Pense nisso. Um homem que não ama a Deus acima de todas as coisas, ele não vai saber amar aquilo que Deus fez, a obra das mãos dele, que somos nós. E a mesma coisa você, homem, você tem que achar uma mulher que ame a Deus acima de todas as coisas. Porque se essa pessoa amar a Deus acima de todas as coisas e souber honrar pai e mãe, ela vai saber te honrar. Aí, passando o tempinho, eu vi, o Tiago era muito legal, mas eu não curti o estilo dele de roupa, não curti. Gente, eu era preconceituosa, orgulhosa, sabe? Pré-potente. Eu não achava que eu era isso, mas eu era. E o Espírito Santo de Deus, nesse processo, ele me mostrou o quanto eu era zoada, o quanto eu precisava de transformação. E Deus usou essa situação pra me mudar. Eu não gostava do estilo que o Tiago se arrumava, ele era tipo, tipo Colombo, sabe? São Mateus. Gente, ele tá me olhando e, enfim, né? Mas, eu não gostava, mas eu gostava da essência que ele tinha. Então, aí eu disse, não, eu não quero, ele ficou super triste, ficou em depressão, ficou de... foi difícil pra ele. Mas ele superou, né, gente? Tá aí agora feliz, né? Mudado, transformado. Mas, na época, ele ficou muito triste. Gente, ele vai me matar daqui a pouquinho. Mas vamos continuar. Aí, teve um dia que a gente teve uma viagem pra ir pra Franca com o Coral Resgate. Quando eu fui, é... sabe? Rolou aquele sentimento de... aquela lembrança dele. Eu falei, poxa, por que que eu não tô com ele? Né? Ele é um cara tão legal, eu tô cheia de preconceitos. Ele é um cara legal pra mim. Nisso, eu peguei e comecei a conversar com uma amiga minha, a Ruth Mariana. Conversando com ela, eu falei, Ruth, eu tô em dúvida. Ele não se veste bem, mas ele é muito legal. Eu tenho vergonha, na verdade, de andar com ele, porque eu acho que ele não combina comigo. Ela olhou pra mim assim, falou, Jéssica, você sente saudade dele? Você sente falta dele? Eu falei, eu sinto, Ruth. Ela falou assim, então é a cor que você deve ficar. Na hora, eu nem pensei. Porque assim, crente é desse jeito. Crente não fica, ui, não. Deus falou, vai lá, gente, faz o que Deus falou. Porque Deus deu uma dica naquela hora e eu peguei rapidão e já tive atitude. E mandei assim pra ele, sinto sua falta. E ele também, como um bom crente, abençoado, ouve Deus rapidinho também, falou assim, então eu te busco na igreja. Aí quando ele me buscou na igreja, a gente foi jantar e eu falei tudo pra ele. Tudo que eu tô falando pra vocês, eu contei pra ele. Eu falei, ti, eu não acho, sabe, que você se veste bem. Eu acho você super brega, sabe, você tem que mudar isso. Eu super, ai, ti, 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 me achava popstar. Me achava a swag. Só que assim, gente, ele me quebrou em palavras, sabe assim, simples. Ele falou assim pra mim, Jéssica, você tá procurando um popstar, mas eu sou o homem que quero cuidar de você. Na verdade, ele falou assim, você tá procurando um popstar, mas o que você precisa é de um homem que cuide de você. Aí eu fiquei, ah, eu fiquei, gente, aí eu fiquei sem palavras, né? Aí ele me pegou, me jogou, me deu um beijo. Mentira. A gente começou a conversar e ele foi falando comigo muita, muita, muita coisa. E, enfim, começamos o nosso namoro e Deus começou a me moldar. Porque ainda assim eu ficava, ai, meu Deus, ele vai me buscar com essa roupa, rapaz. Eu toda bonita. E ele desse jeito, nossa, gente, eu ficava morrendo de vergonha. Até que um dia, eu perdi, perdi não, roubaram uma mala minha com 24 quilos de perfume, sapato e roupas. Eu fui viajar de Brasília pro Rio de Janeiro. Então eu pegava minhas roupas, como eu não tinha muita paciência de fazer mala, eu pegava, ficava jogando minhas roupas assim e ia viajar. Quando roubaram essa minha mala, gente, meu mundo caiu. Porque o que eu achava de mais importante, não tinha mais. Porque o que eu achava importante era o meu exterior. Eu tinha roupas legais, sapatos legais, perfumes legais. Só que, na verdade, o que eu precisava era de uma mudança no meu interior. Porque eu era uma pessoa mesquinha, uma pessoa preconceituosa. Valorizava coisas, sabe, não pessoas. Era o que eu tava fazendo com o Thiago. Aí, então, quando eu vi meu mundo caindo, que eu perdi todas aquelas coisas, o Thiago, sabe, com tanto amor, com tanto carinho, comprou várias roupas pra mim. Vários sapatos. Ele conseguiu, sabe, mudar várias roupas minhas, me dando coisas novas. Aí eu vi que o Thiago não amava a Jéssica Augusto, essa que você tá vendo aí no vídeo, que conhece, sabe, que é cantora, que, enfim, que é uma artista. Não. O Thiago, ele valorizava o que eu era de verdade, sabe. Então aquilo me trouxe uma vergonha. E o Espírito Santo de Deus começou a falar pra mim, você precisa de mudança. E foi eu quem permiti que tudo isso acontecesse pra que você fosse transformada. Gente, depois dessa prova, assim, do Thiago de amor e de cuidado e de respeito, sabe. Com três meses de namoro, a gente marcou a data do nosso casamento. Marcamos a data do nosso casamento. E, gente, ele trabalhava, ele tinha um bom dinheiro. E eu também sempre trabalhei. E tava ganhando bem na época. Só que, gente, assim que a gente marcou a data do casamento, o Thiago ficou desempregado. A gente ficou, assim, muito chateado. Mas a gente tinha certeza que daqui três meses ele ia achar outro. Porque ele era muito inteligente. Ele é muito inteligente. Só que, gente, o Thiago, ele ficou sem emprego. Até, tipo assim, nós casamos. Passou uma semana, ele arranjou o emprego. Então, pensa. Ele ficou praticamente um ano sem trabalhar. E nesse um ano que a gente marcou a data, até o dia do nosso casamento, nós vivemos grandes milagres. Nós noivamos no dia 26 de dezembro. E, assim, foram experiências incríveis com Deus. Deus, em todo tempo, ele mandava provisão de um jeito que era assustador. Por causa da nossa obediência. Aí, então, a gente casou. Foi uma festa linda. Foi um casamento lindo. Todo mundo falava que a presença de Deus, ela era notória naquele lugar por tudo aquilo que a gente tinha passado. E, realmente, nós vimos a mão de Deus em tudo no nosso relacionamento. Talvez você tenha se identificado com alguma parte do nosso relacionamento. Eu estou aqui pra te dizer que tudo vai dar certo. Sabe? A ansiedade de quando você não tem namorado. A ansiedade de quando você tem namorado e está prestes a casar. Cara, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Talvez você esteja aí passando por alguma dificuldade, por dúvidas. Deus está no controle de todas as coisas. Ou, talvez, você esteja sendo escravo de um relacionamento. Eu quero te dizer, hoje, em nome de Jesus, que você se liberte desse relacionamento escravo. Que não te traz bênção nenhuma. Deus, ele tem um relacionamento de bênção. Um relacionamento de paz. De alegria. Hoje, eu sou uma mulher completa. Eu sou feliz porque Deus me abençoou com este homem. Porque o relacionamento, ele não pode ser egoísta. Ele tem que ser uma reciprocidade. Tem que ser troca de felicidade, de alegria. Sabe? Eu não quero só ser feliz. Eu quero fazer o Tiago feliz. Vocês entendem? Então, em nome de Jesus, busque em Deus, sabe? A plena felicidade. Talvez o homem que você esteja namorando, ou a mulher que você esteja namorando, esteja tentando te influenciar a fazer coisas que Deus não te chamou pra fazer. Em nome de Jesus, Deus tem liberdade pra você. Deus tem uma família, sim, pra você. O mundo prega que não existe mais família feliz. Que casamento é uma chatice. É mentira. Nós podemos ser felizes, sim, em uma família. Deus tem uma família pra você. Então, gente, não caia nas mentiras de Satanás. Ele é mentiroso, sabe? Ou talvez você tenha vivido uma vida, sabe? Lembrando do seu passado, de coisas que você passou, de marcas. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus tem uma nova história pra você. Do mesmo jeito que Deus teve uma nova história pra mim, Deus tem pra sua vida. Sabe? Não se prenda a coisas que o diabo diz pra você. Ou de experiências que você já teve na sua vida. Deus tem uma nova história pra você. Em nome de Jesus. Que essa palavra encontre abrigo no teu coração. Guarde, guarde, se lembre todos os dias do que Deus tem pra tua vida. Tá bom? Um beijo e muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. E mais um Jéssica Augusto do meu jeito. Um beijão. Gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Um beijo.